Dia 21 de março de 1998, a Amy, seus pais e o seu irmão partiram para uma viagem de cruzeiro de mais ou menos uma semana. Só que o que era para ser uma viagem tranquila se tornou um pesadelo para a família. Três dias depois do embarque, a moça de 23 anos simplesmente desapareceu. Como que pode? Um sumiço num navio no meio do mar. Como que isso é possível? Nesse vídeo a gente vai conhecer o caso da Amy Lynn, a mulher que foi sequestrada em alto mar. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Amy Lynn Broderley, ela nasceu no dia 12 de maio de 1974 em Petersburg, na Virgínia. Ela morou no condado de Chesterfield, cursou educação física na Longwood University e participou do time de basquete com bolsa de estudos. Era uma menina bem ativa ali no meio escolar. A Amy, ela também era conhecida por suas grandes habilidades de natação. Ela era uma excelente nadadora. Como um evento comemorativo, a sua família decidiu tirar férias em um cruzeiro. A moça, já logo de início, estava com uma espécie de mau pressentimento a respeito da viagem. Porém, após a sua família insistir, ela aceitou viajar no cruzeiro Rhapsody of Seas, da empresa Royal Caribbean International, a caminho de Curaçal, uma ilha holandesa do Caribe, né, sob o reino dos Países Baixos. Foi então que no dia 21 de março de 1998, a Amy e a sua família embarcaram no cruzeiro. A viagem duraria cerca de uma semana. Na manhã do dia 23 de março, o navio ancorou em Aruba, uma pequena ilha do Caribe holandês. E aí, eles decidiram registrar esse momento com uma foto em família. Depois de se aventurarem pela ilha, eles voltaram ao navio para poder jantar. No cruzeiro, nesse momento, estava tendo uma festa. O desaparecimento de Amy Os pais de Amy, por alguma razão, não quiseram participar da festa e foram dormir. A Amy e o seu irmão, o Brad, eles ficaram na confraternização e lá eles beberam junto com a banda que estava no local, né, a banda chamada Blue Orchide. Um dos membros da banda, chamado de Alistair Douglas, ele conhecido ali como Yellow, era inclusive um baixista ali da banda. Ele foi visto dançando e bebendo com a Amy durante a festa. Segundo o vocalista, a Amy foi embora por volta da uma da manhã. O pai da moça, o Ron, ele afirmou ter visto a sua filha dormindo na varanda da cabine por volta das cinco e quinze a mais ou menos cinco e meia da madrugada. Porém, logo depois, quando ele acordou, isso já umas seis horas da manhã, a Amy já não estava mais no local. O seu pai saiu para tentar encontrá-la, já que ele não achou normal a menina sair dali sem avisar onde estava indo. Então, o Ron começou a procurar a moça, né, só que sem sucesso. Então, ele decidiu avisar a sua família e a equipe ali responsável pelo cruzeiro a respeito do sumiço da menina. No momento que isso tudo acontecia, era por volta ali das seis e meia da manhã e o navio havia ancorado em Curaçal. A família de Amy tentava, a todo custo, impedir que as pessoas descessem do navio sem antes encontrar a Amy. Porque senão não seria pior, né? Todo mundo descer ali e ela poderia sumir daí para fora do navio e ser mais difícil ainda encontrar ela. Bom, isso poderia dificultar muito as buscas aí pela moça. O capitão, ele liberou as buscas pela Amy. Mas, por incrível que pareça, ele permitiu que as pessoas desembarcassem. E, devido ao desaparecimento de Amy, o navio, então, atracou para que começassem a procurá-la. A Amy foi procurada em todos os lugares do navio. Suspeitaram que ela poderia ter desembarcado em Curaçal. Mas, a equipe do cruzeiro planejava retornar à viagem no mesmo dia. O FBI foi contratado, mas disseram que as buscas só poderiam começar depois de 24 horas do desaparecimento de Amy. Segundo análises do FBI, as buscas pela moça não haviam sido tão minuciosas. O que poderia significar que a Amy ainda estivesse a bordo do navio. Isso no dia 26 de março. O FBI conduziu uma extensa procura por Amy. Eles também entregaram cartazes para os passageiros, avisando sobre o desaparecimento dela. Na manhã do desaparecimento, duas mulheres jovens no navio disseram aos pais da Amy que viram ela com o Douglas, o baixista da banda. Ambos eles estavam no clube do navio, por volta das 5h45 da manhã. As mulheres disseram que a Amy saiu de um elevador e que Douglas tinha seguido ela. Essa informação foi alarmante, porque o Douglas se encontrou com o Brad, o irmão da Amy, na manhã que a Amy havia desaparecido. E ele disse o seguinte, abre aspas, Lamento saber pela sua irmã. O que foi muito estranho, porque até esse momento, as únicas pessoas que sabiam do desaparecimento de Amy eram o capitão e a segurança do navio. O Douglas foi levado para a interrogatória. Lá ele mudou a história, dizendo que não sabia que ela havia desaparecido. Apesar das fortes suspeitas, ele não foi levado preso. Outra testemunha que disse ter visto a Amy foi um motorista de táxi, que segundo ele, afirmou ter visto uma mulher com características da Amy, que abordou ele e disse que precisava de um telefone urgente. Este avistamento nunca foi confirmado pelas autoridades. Surgiram ali com a teoria também de que a Amy, ela na verdade havia sido vítima de tráfico humano. Em agosto de 1998, um engenheiro de computação chamado David Carmichael, ele afirmou que viu a Amy caminhando com dois homens numa praia em Curaçal. Cinco meses depois que o caso do seu desaparecimento veio a público, a testemunha notou que a Amy estava constantemente tentando chamar a sua atenção, até que ele perdeu ela de vista num café ali próximo. Ele também disse que as tatuagens eram idênticas às de Amy, o homem estava a meio metro dela e tinha certeza absoluta de que era a moça desaparecida. As autoridades chegaram a procurar pistas sobre a Amy, mas não encontraram nada. Em janeiro de 1999, um suboficial da marinha alegou ter visto uma mulher em um bordel em Curaçal, que dizia que seu nome era Amy Bradley, e disse que implorou por ajuda, explicando ali que havia sido mantida contra a sua vontade e que não tinha permissão pra sair. Ele disse que na época ele não relatou o incidente porque ele temia por conta da sua carreira, né? Afinal de contas, ele estava num bordel, né? Num lugar mais família do mundo ali pra ele estar, né? Então ele sabia que ia dar problema pra ele, e ele acabou guardando isso com ele, e ele só entrou em contato com a família pra contar isso ocorrido depois de já ter se aposentado. Olha só, mano. O cara também foi cuzão, né, velho? Poderia ter falado, né, mano? Vai que tinha achado a menina lá. Bom, em 2005, a Amy foi supostamente localizada mais uma vez. Isso agora em um banheiro dentro de uma loja de departamentos embarbados. Segundo a testemunha, a Judge Mauer, ela entrou acompanhada por três homens que começaram a ameaçá-la em algum momento, caso não seguisse um acordo. A Judge, ela disse que após os homens irem embora, ela se aproximou da mulher e disse que se chamava Amy. Porém, pouco tempo depois, os homens voltaram e levaram ela embora. A Judge chegou a ligar para as autoridades locais, que fizeram um desenho ali das quatro pessoas, né, através do seu relato, em 2005. Uma organização que ajuda possíveis vítimas de tráfico sexual em sites de conteúdo adulto mandaram fotos para a família de Amy de uma acompanhante que se parecia muito com ela, né, e a acompanhante em questão era apresentada com o nome de Jess. Alguns especialistas analisaram a foto e repararam várias semelhanças dessa acompanhante aí com a Amy. A Amy teria sido, é, dito que ela teria sido vendida ali como uma escrava sexual, chegou a aparecer na Deep Web, inclusive, mas até hoje não conseguiram encontrá-la. Bom, já faz mais de 20 anos, né, desde o desaparecimento de Amy. Um caso que muitas vezes parecia tão próximo de acabar, né, só que infelizmente até hoje nunca teve uma solução. Mas eu quero saber de você, o que você acha que poderia ter acontecido com a Amy? Você acha que algum dia ela vai ser encontrada? Essas fotos aí que encontraram aí dessa acompanhante, será que é ela mesmo? Ou não? Comenta aqui embaixo. Eu olhei as fotos e realmente parece um pouco, tá? Só não sei se, enfim, é difícil ter esse veredito, né? Bom, comenta aqui embaixo. A gente tem vídeo todos os dias, tá? Então se você quiser se inscrever no canal para acompanhar os próximos, pode se inscrever aqui e deixa o seu like para ajudar a gente no engajamento. A gente se vê no próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho